É muita alegria Mãe de as estrelinhas Perto as florzinhas Que a chuva fez crescer Do chão E os passarinhos Arranjam os ninhos O sol vai dormir É muita alegria Não dá pra ficar Sem dar um sorriso Sem dar um olhar Para as coisas belas Espalhadas no céu Espalhadas na terra Também você é Mãe de as estrelinhas Perto as florzinhas Que a chuva fez crescer Do chão E os passarinhos Arranjam os ninhos Mãe de as estrelinhas Sim, vai dormir Ah, já já Mãe de as estrelinhas Mãe de as estrelinhas Não dá pra ficar Não dá pra ficar Sem dar um sorriso Sem dar um olhar Para as coisas belas Espalhadas no céu Espalhadas na terra Também você é Longe as estrelinhas Teto as florzinhas Que a chuva fez crescer Do chão E os passareiros Arranjando os ninhos O sol vai dormir Já está É muita alegria Não dá pra ficar Sem dar um sorriso Sem dar um olhar Várias coisas belas Espalha atrás do céu Espalha atrás da terra Também você é Longe as estrelinhas Perto das florzinhas Que a chuva fez crescer Do chão E os passareiros Arranjando os ninhos Sem dar um salão Arranjando os ninhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL